Música Boa noite, dona Áurea na cozinha Eita glória, boa noite E o que a senhora tem para apresentar para o pessoal hoje? Não tenho muita coisa não, mas eu tenho que Deus me deu oportunidade, né? De eu comprar, porque o negócio não está de brincadeira Após o videozinho de supermercado, a senhora fez, foi feito feirinha, né? Fiz uma feirinha bacaninha, dá para a gente ir levando Tá, vai mostrar para o pessoal? Vou mostrar Vamos lá Eu comprei papel gordura, eu comprei cenoura, pimentão, tomate, cebola, limão, alho e maçã Eu já passei aqui para vocês como conservar, né? O pimentão Lavar ele bem, corta ele todo em rodelinha ou picadinho Do jeito da maneira, como vocês querem Bota numa vasilha, bota tampinha, bota no freezer Quem tiver um freezer maiorzinho A cebola, mesma coisa, corta ela toda em rodelinha fininha E bota, e por cima bota um pouquinho de óleo, né? Depois que cortar E o alho, bater ele no liquidificador Com um pouco de óleo e com um pouquinho de sal Não exageram no sal, né? Aí dá para vocês, o óleo tem que ser um pouco a mais que é para não queimar o liquidificador Aí vira aquela pasta Dá para ir levando até o final do mês E é muito bacana isso E aqui a gente tem a nossa berinjela Estou com vontade de criar uma receita bacana Com essa berinjela Compramos batata? Isso tudo é para a gente levar até o final do mês Porque aqui somos só nós três, né? Graças a Deus Aqui tem o nosso suco Para mim fazer receita Eu já fiz receita bacana, legal E estou vindo com receita bacana e legal Compramos ovos Meu Deus do céu Os ovos estão virando ouro de novo E aqui compramos o nosso leite em pó Né? E aqui compramos a nossa batata doce E compramos o nosso aipim E a nossa água sanitária Meus amores, não está de brincadeira Mas nós temos que se apegar com o Senhor Temos que botar as mãos sobre nossa dispensa Abençoar e pedir ao Senhor para multiplicar E nunca deixar nos faltar Não é verdade, meus amores? E para nunca deixar nossas panelas vazias Que as nossas panelas venham estar sempre transbordantes Eita glória Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês Que Deus abençoe a dispensa de vocês As obras das mãos de vocês Cada um daqueles que trabalham em casa ou fora Que Deus venha abençoar e venha guardar Venha proteger cada um Que Deus venha ser com cada um Nós temos que orar Tem que pedir Não é verdade? Nossos filhos sempre nos pedem alguma coisa Nós também temos que pedir ao Senhor Mas aí a gente tem que procurar Estar andando retinho Para Deus achar graça na gente Não é verdade, Simão? Verdade, bebê Vai fazer... Vai consagrar Deus? Vou Vamos lá? Até isso eu já ensinei aqui Toda vez que as compras chegarem Antes de colocar na dispensa, na geladeira Vocês pediam ao Senhor Agradecer, né? Para consagrar E agradecer ao Senhor Para que não venha estragar Para que venha sustentar um bom tempo Ser usado com sabedoria, né? Verdade Não deixar estragar Verdade, sim Eita, Glória Pede pessoal para curtir, comentar e compartilhar Curte Comenta Deixa alguma coisa escrito sobre a receita O que vocês acharam Dona Rória está bacana Está legal Vai nessa força Eu estou precisando que vocês venham me dar força Eu estou precisando que vocês venham me ajudar Me ajudar como? Com dinheiro? Dona Rória? Não O que é isso? Com like Se inscrevendo Se inscrevendo Compartilhando Não compartilhe fofoca Compartilhe coisas boas Entendeu, meus amores? Vocês sabem que aqui a gente somos sozinhos E eu estou lutando para chegar até lá E eu trabalho muito para poder não deixar faltar Por causa das receitas também Está bem, meus amores? Vai passar coisa bacana para vocês Eita, Glória Vamos seguir o vídeo, né, Dona Rória? Bora Partiu Bati um sorvete simples Aqui Vou levar ele para a geladeira agora Para depois retornar para bater Se vocês quiserem a receita Sejam lá no shot Está bom, meus amores? Oi, meus amores Estou fazendo um joelho aqui para lanche Amém? Vamos embora? Eita, Glória Se vocês quiserem a receitinha Né? Sejam lá no No shots Eita, Glória Está da hora Joelhinho de queijo com presunto Requeijão, né? Isso, tomate Top, top, top Meu amor, eu comprei essa peça aqui Para poder me adiantar aqui Para ser uma das ferramentas Para a cozinha, né? Vamos ver se eu vou acertar a usar Já lavei Como é que é? Será que é assim? Será que é assim? Eita Está saindo a gelasquinha fininha Ó Eita, Glória Meus amores Já está pronto já O joelhinho que eu fiz Ó Viu? Viu? Já vamos lanchar agora Tá bom, meus amores? Meus amores Vim mostrar para vocês Os meus primeiros recebidos De uma escrita que se chama Simone Irmã Alcineide É uma irmã que está presente Em todos os vídeos meus Está lhe dando o coraçãozinho Está lhe dando o like para mim Está lhe passando uma palavra Bacana para mim Sobre, né? As receitas Qual eu estou passando Me dá força Ainda me dá força Ainda por cima E eu queria mostrar para vocês O que ela veio me dar Que ela falou Irmã Alri É para você levar Para botar na sua cozinha Para ficar mais bonita Foi isso que ela falou Não estou aumentando Aqui, ó Ela me deu Esse bonequinho Eu botei esse pano de prato Ficou de acordo com o meu verde aqui Vem cá, Simone Até nisso ela pensou Ficou de acordo Que lindo Está aqui, irmã Para você ver Toda vez que eu estiver Fazendo receita Ela também me deu Essas latinhas aqui Para mim não ficar Já está até com a manteiga Para ficar mostrando Que eu não estou ganhando Nada com isso Ficar mais bonitinho, né? E a gente temos que Falar sobre as pessoas Que estão Abençoando a gente Que estão ali sempre Com a gente Não é verdade? Que também está O chaveirinho Que ela me deu Abençoado Que ela falou É para você botar Na sua chave Então eu queria deixar também Ela não me pediu Não Ela não me pediu isso Mas eu Vou fazer isso As igrejas Ela é uma irmã em Cristo As igrejas Que estiverem interessadas Nos trabalhos dela Ela faz vários tipos De trabalho Inclusive agora Ela fez também Um trabalho Para a igreja Tá? E eu Queria pedir a vocês Se vocês Tiverem Vontade De convidar ela Para fazer trabalho Ou para a casa de vocês Pessoal, né? Ou para a igreja Ela tem Várias coisas Que ela faz Ela pode mandar O vídeo Para vocês É só vocês Mandar para mim Que aí eu Me comunico Com ela Para ela poder Mandar para vocês As coisinhas Que ela faz Vamos ajudar Um outro Tá bom Meus irmãos Vamos procurar Ajudar uns Aos outros Nós temos Que ajudar Uns aos outros Tá bom Ela não me pediu Mas eu estou Ajudando a ela Porque Ela já está Me ajudando Em dar o like Dar o coraçãozinho Deixar uma força Para mim Comentando sobre a receita Ela está fazendo Uma coisa maravilhosa Na minha vida E Deus está Se agradando Disso Então vamos ajudar Também a nossa irmã É várias coisinhas Que ela faz É só se comunicar Aqui com a irmã Áurea Que a irmã Áurea Vai passar para ela E ela vai poder Mostrar para vocês Irmã Lucilente Ao semente Ao semente Está aqui Olha O presentinho Que a irmã me deu A irmã sempre vai ver Quando eu estiver Fazendo receita Muito talentosa Muito talentosa Faz as coisinhas Ela se preocupou De estar mostrando É O pote de manteiga Não irmã Áurea Leva Para você botar A sua manteiga Aqui Para enfeitar mais A sua cozinha Eu achei impressionante Isso Para você enfeitar Mais a sua cozinha A sua cozinha Ficar mais bonita Foi isso que ela Falou para mim Foi Porque se a outra Fala assim Eu não vou dar nada Para ela botar nada Na cozinha dela A cozinha dela Já é bonita Mas ela mostra Que é Jesus No coração dela Amém Não é verdade Que o Senhor Jesus Te abençoe Minha irmã ricamente E as minhas irmãs Que estiverem interessadas De fazer alguma lembrancinha Né Dia da Sib Né Se comunica comigo Ela faz muita coisa linda Tá bom Aí ela vai poder mostrar Para vocês Meu primeiro recebido Eita Muito feliz Olha só Eita Olha Não vou trabalhar mais aqui Só vou trabalhar aqui Tá bom Meus amores Quer falar alguma coisa Irmão Sineide Muito obrigada Pelo seu carinho Pela nossa vida Pelo nosso trabalho A irmã realmente Mostra que tem Jesus No coração E para você Que está do outro lado Também Que deixa seu comentário Que deixa seu joinha Muito obrigada Que Deus também Continue abençoando Ricamente a sua vida Tá meu irmão E minha irmã também Isso Amém Amém Algo mais Não Curte, comenta E compartilha Esse trabalho lindo Né Isso Tá bom meus irmãos Até daqui a pouco Eita glória É